E aí, tem pouca gente, hein? Olha o Camilo batido, ó. O homem vem, hein? Fechou até o trânsito, essa vez dentro tá fechada lá, ó. Ó, você tá doido. Ô, Léo, você tá filmando o homem, né, não, Léo, aí, ó? Olha comigo, Léo. O homem vem, hein? Você tá doido. O homem do povo afastado. Aí, ó. Bota aí, é mato, hein, Léo? Você tá doido. Eu não vou, eu não vou, eu não vou, eu não vou só nada. Ele tá de moto, ele falou que veio de moto, ó. Ele tá de moto, tá de carro, senhor. Ele tá de moto, ele tá de moto, hein? Ó, o federal é mato, hein? Você tá doido. Olha aí, polícia. Tá de moto, né, Léo? Mota, de capacete. Então, vai virar no moço, ó, agora. Que capacete, hein? Tá bom, bem. Vamos filmar, vamos filmar, Bolsonaro. Bolsonaro, Bolsonaro, Bolsonaro. Vamos, velho, é o presidente. É o Bolsonaro! É o Beto doido. É o Beto doido. É o Beto doido, hein? Apoie o ovo! 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 O ovo é mato, hein! O ovo é mato! Sentador! Vai ver! Vai ver! Vai ver! Vai ver! Vai ver! Vai ver! Não basta nada! Não basta nada! Nossa senhora, hein! Ciclo morto! Ele morre demais ainda! Ih! Olha o povo filmando o ovo aí, ó! O ovo! Isso é isso! O ovo parou a cidade, hein! Oh! Não toou tudo ali agora, ó! Travou o tranças! Travou o tranças! Olha o Bolsonaro! Eu vou parar o vício, mas a vida vai ficar grande mais! Pelo morto, morto! Ó! Morde mais! Morde mais! Morde mais! Morde mais! Morde mais!